Olá, bom dia, graças e paz. Estamos aqui trazendo Minutos com Deus. E hoje nós vamos meditar um pouco em Provérbios, capítulo 24, versículo 10, nos diz Se enfraqueceres no dia da angústia, a tua força será pequena. Meus amados, estamos vivendo dias difíceis. Eu não sei se você está com o seu coração angustiado, se você está triste. Algo que eu quero dar um conselho para você. Buscar a força que vem de Deus. Você precisa da força espiritual, emocional e força física para você poder enfrentar o dia de angústia. E aqui Salomão deixa com bastante clareza. Se você estiver fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Então eu convido você nesta manhã a colocar a sua vida diante de Deus. A buscar em Deus toda a força para você poder atravessar os dias difíceis, os dias de angústia. É sempre assim, amados. Se a gente pensar na verdade, quando as pessoas não preparam financeiramente? São três áreas que abordam aqui. A primeira, vamos pensar nas finanças. Se você é alguém que gasta tudo o que você ganha. Quando vier as dificuldades, a crise, como você vai enfrentar ela? Observe bem José, no Egito ali, quando houve sete anos de fome. Antes, teve sete anos de ambulância e Deus direcionou para ele, mostrou para ele. E ele pôde salvar o mundo da fome. Quando veio o dia da angústia, o dia da diversidade, o seu reinado ali no Egito, ele na liderança de toda a administração do Egito, que eles puderam sobreviver e salvar muitas nações nos dias de fome. Na segunda parte, eu penso na saúde física. Cuidado com o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Cuidado da sua saúde, da sua alimentação. Coloca-lo assim. Pense bem, quando a gente pensa nesse Covid, as pessoas que não preocupam com a sua saúde física não estão nem aí. Não protegem o seu corpo. Quando surgem as adversidades, como essa pandemia, são os primeiros a não forgar. porque o seu corpo não está resistente, não tem resistência física para poder encarar essa situação. Não tem nenhuma. Não consegue sobreviver bem disso aqui. E é difícil aqueles que sobrevivem. É por causa disso que acontecem muitas coisas. Muitas mortes no meio dessa pandemia. Essa é a verdade. A pessoa tem outras doenças e é mais uma doença que poder somar nesse mundo que tem aí. Então, cuide da sua saúde física, meu amado. E a última, saúde espiritual. O apóstolo Paulo diz que aquele que está em pé, tomara cuidado que não caia, né? Então, cuide da sua saúde espiritual também. Porque se vir a Deus não é fácil. O nosso inimigo chama Satanás. E tem muitas batalhas a serem travadas. Se você não for uma pessoa de oração, uma pessoa que é lavada e amida do sangue do goleiro. Se você não for uma pessoa que está em comunhão com Deus, você não consegue sobreviver em dias difíceis. O apóstolo Paulo mesmo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades. É contra o diabo. Então, meu amado, tenha saúde espiritual. Só Jesus pode te dar saúde espiritual. Primeiro, você precisa entregar a sua vida para Ele. Você precisa confiar no sacrifício dEle ali na cruz do Calvário, que Ele morreu no seu lugar. E manter uma vida de oração, leitura e meditação na palavra dEle. E obedecer, amando a Deus e ao seu próximo, como a você mesmo. Esse é o nosso mandamento. O mandamento que nós recebemos dEle. Fazer discípulos de todas as nações. Obedecer e permanecer na palavra dEle. Tudo isso faremos se a gente poder estar em comunhão com Ele. Meu amado, que Deus o abençoe. Que você tenha força para passar pelos dias da angústia, tendo saúde física, emocional e espiritual. Que Deus o abençoe. Quero orar pela sua vida. A bendita em nome de Jesus, quero colocar cada pessoa que está angustiada, cada pessoa que está triste. Que nesta noite eles possam buscar a força que vem do Senhor. Venha preparar cada coração. Mesmo aqueles que não passam por esse momento difícil na sua vida, mas que possam buscar a força que vem do Senhor. Nos dias da diversidade, eles poderem sobreviver no Senhor. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Esse é o meu amado. Gostou desse vídeo? Dê o seu like, compartilhe com seus amigos. Deixe o seu joinha aí. E não se esqueça de se inscrever. Inscreva-se no nosso canal. Tem pedido de oração? Coloque aí, tá filho? Fique com Deus. Pastor Danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas. E não se esqueça de se inscrever. 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 Tchau.